Ih, caralho! Então é a Fran. A Fran, achei que era o Fran. Salve, salve família, tudo bom? Vai um churrasco gaúcho aí, tá quase pronto. Ó, Leandro, é o seguinte, tô sabendo que tu tem os contatos com o meu novato favorito e eu sou a rouba Fran Concho, mas as pessoas próximas de mim me chamam de deixei ruim, tu acredita? Queria ver se tu consegue aí um áudio do grupo falando que a Fran não é tão ruim assim, a Fran é boa. Com o maior prazer. Olha vocês que... Cadê a minha câmera? Aquela ali, a câmera do grupo é essa. Deixa eu falar uma coisa, vocês que estão xingando a Fran, dizendo que ela é bichinho ruim, ela não é nada de bichinho ruim, não me irritem que eu vou com meus minions até a casa de vocês e dou um raio congelante na cara de todos.